E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou! Aponho, desculpa aí vó, cê ficou sem o teu neto, pois o oponente dele tava perseguindo um sonho. Aí cê vai perguntar por além, vai encontrar com a minha vó, tá maneiro. Cê me manda por além, conto com a minha vó. Desculpa vó, eu vou me atrasar porque esse vice vai primeiro. Quando eu vou rimando pra você, lá pra rima tem que se capturar meu olho. Até com o olho só na minha cara tem mais visão que você. Então nóis dois, vamos por além. Pode crer, deixa eu te explicar, mas você vai parar o plano do além dos mortos. E eu vou para o além do nível que podiam ir me imaginar. Você vai entender, por isso agora mano, você não entende essa caminhada. Você vai pro além, pois eu te assassinei. E eu vou pro além do nível que eles esperaram. Pra mim o além é um só, meu mano, por isso que na jornada eu vou explicar pra você. Sabe por que o além é um só? Porque eu só tenho um plano A e já deu certo, eu saio o plano B. Enquanto eu faço hip hop por aqui, meu mano, Mostra que a rima é ligeira e sorrateira, já você tá vivendo o plano B. Porque quando você rima, teu plano é fazer besteira. Pode crer. Eu faço besteira vendo com meus erros, meu parceiro agora. Gurite degola, nunca decora, dá que degola. Quem é MC resolve sempre na hora. Eu nunca tive um plano, por isso que eu te falo. Que agora eu vou quebrar todos esses teu dente. Você não é inteligente, você na verdade não é plana. É terra plana, teu talento é inexistente. É sério? É terra plana, por isso que eu ouvi no DVD. Se você quiser eu dou um salve no Freud, no Instagram. Ele confirma pra você, enquanto eu vou rimando por aqui, meu mano. Já vou te mostrando que olha só, eu sou da zona norte. A terra é plana, eu tenho um plano. Que eu vou te levar pra praia, que me arrima da caixote. Isso daí nem foi da hora, meu mano. Por isso agora você se engana. Na verdade eu vou te dar o checkmate, eu te mato. Porque eu joguei xadrez, nunca foi dama. Eu falo isso pela minha mãe, minha dama. Você não entende que eu te mando para o céu. Com o Freud você conversa sobre a terra plana. Com ele eu converso sobre minha mãe pagar aluguel. É sério? Por aqui ela ainda vai pagando o aluguel. Você vai vendo que você prendeu a sua mente e eu te mostro agora que você virou réu. Enquanto eu faço hip hop, você jogou xadrez. Eu joguei a dama, tá bacana no busão. Olha só, jogando a dama, me chamaram de cavalo. Porque eu era meio bruto e não queria ser pião. Palmas só, vira. Palmas, palmas. Defina um vencedor, é conseguir a vitória. O que define um campeão, é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão. Igual da vitória, é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que arrima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta. Mas tem favor, que eu não adoro improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Então vamos assim, então vamos assim. Rimas em três, dois, um. Não sou policial disfarçado, toma paz advogado. Que é a policial sazino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Não vai matar também, demorou na disciplina. Mas o cristal é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, pode acabar a moral. Não importa se é praça ou palco, nobra-prima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo. Cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro. Camar dessa cultura tem que me matar primeiro. O Sabota já morreu, o Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, Samuel. Muitas palmas. Eu dei um azar pro espelho, até porque você sabe que esse tag quer um fim. Depois do azar que eu só fiz toda na vida, isso foi sorte pra me tornar um MC. Diferente, mano, só que você sabe que eu dei azar para todos os problemas. E esse que é o fim, eu dei azar para o problema, pra toda a cena. Pra quem principalmente queria vir, me ia cair. Por isso que eu tô aqui, até porque você sabe que eu vim para consolidar. Se eu avalo a tua estrutura, ou a tua postura, é porque a base não é só lidar. Por isso que agora é só você lidar. Até porque você sabe que nessa função, o meu verso vem passar na multidão. Enquanto você só lidar, vai ficar na solidão. Eu tô na minha solidão, mas eu sempre demonstro minha atitude. Eu me sinto só, nem sempre gosto de insta só. Não tenho mais solidão, mas eu tô com a minha solitude. Por isso, essa é a minha maior virtude. Se você não entendeu, anime esse baile. Se dá azar no jogo, sorte no amor. Se eu tenho azar na minha vida, eu tive sorte no freestyle. E quando eu abri minha mão, eu venho a minha garganta. Eu venho de meu almoço pra poder comprar minha janta. Pra um pela saco, falar que eu era burro. Eles não são inteligentes, no estrela eles veem em andas. Já me disseram que isso era sorte. Se eu quero aqui em cima, aqui nesse fim. E quando eu encarei até a morte, todo mundo dizia que eu era ruim. Sabe o que eu fiz? No final, eu fui como um anjo, me chama de ser afim. Eu virei pra sorte e falei que a vida que eu tenho só depende de mim. Pra mim também foi assim. Não, entendei a morte. Ganhei uma vez o fatality da temporada. Os belas sacos falaram, ah, isso aí é sorte. Aí eu ganhei a segunda. E eles falaram que era sorte. Me explica o que aconteceu. E só de sacanagem eu fui ganhar a terceira. Agora eu olho no fundo do olho e explica essa teu. Explica essa teu. Tudo bem, tá vendo como a rima é elevada? A diferença entre você ser aceito. É eu da segunda e você tá na temporada. Se você tá na temporada, é admirado. Por isso que agora eu te digo nesse fim. Mas o meu maior incentivo é todo mundo que disse que nunca mais queria me ver aqui. E meu maior incentivo é os que dizem que queriam viver. Pra que que eu vou dar ouvido pros que não queriam ver? Pra que que eu vou fazer essa merda acontecer? Se eu vou lá entender no meu parceiro. Por isso que eu falo, não é parceira. Isso que aconteceu. Quem que é uma fiforadinha da aldeia? Pra quem vive em temporada de casa desde que nasceu. O que você me entende? É que não tem todo mundo que pensa como você. Por isso que você vai ficar puto. Muitas vezes você pode investir nisso. Só que você vai ser só um produto. No final, você não vai ter lucro. Por isso que você não percebeu. Que eu vi todos os haters pra eu provar pra mim que eu podia ser bem melhor que eu. Claro que eu sou um produto comercializado. Não me vem da margem. E hoje em dia eu mostro que o conteúdo é lastimável. Ao contrário de tal embalagem. Eu tô aqui na frente. Eu já me vendi, já me comprei. Já te explico que tudo isso daqui tem me mudado. Agora uma coisa eu te falo. Você perdeu. Jota, cola pra gente de alocar. Eu chego no tom, faço isso bom. Por isso que agora a vida não é sitcom. Eu te falo, mano, que você não vem do gato. E eu falo que eu sou pidoque, o gt. Tu é o meu tempo. Eu sou a cria-criação. Se você não entendeu, agora vai ter o teto preto. Na verdade, meu parceiro não é um maluco em pedaço. É pedaço de um maluco num sarro preto. É por isso que eu tô aí na favela. Por isso que agora você quer nela. Você não tá entendendo, meu parceiro? Que você falou que agora colocava uma vez em cima dela. É só quem tem gente, por isso que não tá com a mente viva. Só brinca nelas, eu tô cansado. Anderson Silva. O primeiro round foi só um diálogo. Agora eu tenho que fazer show, então eu vou pegar o foco que eu tenho no catálogo. E tem que dizer do que você falou, mas sabem que você é gandula. Pega a culpa numa marionete, mas a culpa é só de quem manipula. Por isso que você não é uma bula. Por isso que sua rima é burra. Tô ligado que é meu amigo. Tá ligado que vai tomar surra. Então não importa já pois dia. Sabe que eu faço compromisso, vida da MC é dia, pós dia, suporte a traje... Não, eu não creio mais isso. Gurite decola, como foguete ele decola. Pega um boy do seu catálogo, que eu crio um bloco agora. Mas isso é a vida de um MC. Se você não entendeu, então você acorda. Com o Gurite você não concorda? Eu sou o bivó que mais corta que as corda. Ou seja, acabou sua vida. Porque tudo que você conhecia, só 13 anos, era uma mentira. Tá entendendo que eu faço a rima. Tá ligado que eu tô na batida. Só vião, ser foguete. Porque tu tem passagem de ida. Essa é minha maior revolta. Por isso que infelizmente parceiro, passagem de ida e de volta. Eu já abri o meu passaporte. E com o vizinho me causa revolta. Eu tô batendo e você não tá voltando. E olha que o Bobby falou que é bate e volta. E pelo vizinho você é bate e pensa. Ou quer dizer, é bate e volta. Mas a rima volta sem coerência. E não pra mim não adianta nada. Sabe que agora eu te peço licença. Não decinei sobre vista, segundo sobre bate e volta. Por isso é de benção. Benção JP. Agora eu te falo de uma rima muito foda. Vai sair de mim pra você. Você quer que eu te peguei benção? Por isso que agora a sua rima foi feia. Benção pai. Muito obrigado por ser meu freguês no final da aldeia. Sabe que o JP faz rima até Dubai. Muito obrigado você começou. Benção pai. Mas não acabou ainda. Eu tenho para no gatilho. Benção pai. Por ganhar perdeu. Deus te abençoe, filho.